Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a Metamask, a popular carteira de autocustódia do Ethereum, alertou que os usuários da Apple tomassem cuidado com possíveis ataques de phishing via iCloud. Em um tweet recente, a empresa disse que as senhas criptografadas das contas dos usuários, as vaults, eram enviadas automaticamente ao serviço de nuvem da Apple se a opção de backup do iCloud estivesse ativada no aplicativo. Isso pode resultar em um phishing que compromete a conta do iCloud do usuário e, por consequência, suas senhas e qualquer carteira de criptomoedas que estiver sincronizada. A Metamask também explicou como desativar os backups no iCloud para as suas carteiras cripto. Um anúncio surgiu após um usuário do Twitter sobre o pseudônimo de Dominique Iacovone compartilhar detalhes de como seus fundos armazenados em uma carteira Metamask foram completamente zerados por hackers. Recebi uma ligação da Apple, literalmente da Apple, segundo o identificador de chamadas, liguei de volta porque suspeitei que fosse uma fraude e era um número da Apple. Então acreditei neles. Pediram um código que havia sido enviado ao meu celular e, dois segundos depois, minha Metamask foi zerada. Segundo ele, sua carteira continha tokens não-fungíveis NFTs da popular coleção Mutant Ape At Club e também continha 100 mil dólares em Apple Coin e outros NFTs. Iacovone também ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares para quem o ajudasse a recuperar os seus fundos. E, de acordo com o fundador do projeto NFT Dape, a carteira de Iacovone continha cerca de 650 mil dólares. E, bom pessoal, todos os dias falamos que o lugar de guardar as suas criptos é em hard wallets, visto que essa tem segurança de ser liberada por um botão apertado apenas por você. A Metamask salva a sua frase seed no seu iCloud, então se você ainda não desabilitou essa função, já corre lá e desabilita, porque uma vez enviados para a nuvem, podemos ter dor de cabeça e talvez isso pode acontecer com mais pessoas. E, de acordo com as suas cripturas,